Olá a todos, seja novamente bem-vindo aqui no nosso canal, aqui é o João Carlos Este foi o exato momento do forte terremoto na Indonésia em 2018 que ocasionou aí um grande tsunami A gente vai rever esse vídeo, veja o momento do terremoto Olha isso pessoal, parece até filme Olha isso E a pessoa ali, parecia que estava bêbada, mas não era Era a força do terremoto Olha só, como as ruas ficaram totalmente rachadas Mais umas imagens aqui Olha isso E esse terremoto ocorreu no dia 28 do 9 Lá no fundo a gente pode ver o mar já se agitando Caiu os carros, as pessoas já se preparando Porque com certeza já sabiam que viria um grande tsunami E as pessoas começaram a fugir E aí está a onda Eu queria trazer esse vídeo para vocês recordarem aqui conosco o que aconteceu naquela ocasião Como naquela ocasião Eu ainda não tinha aqui o canal ainda O João Carlos News Eu quis abordar esse vídeo Porque segundo os cientistas Mas só quem sabe é Deus Está previsto novamente Está previsto novamente Que ocorra terremoto fortíssimo Como este Que aconteceu na Indonésia A qualquer momento Em qualquer parte do mundo Devido aí as atividades sísmicas Que são os terremotos Que estão ativando o anel de fogo do Pacífico Que é aquele anel que banha o Pacífico Conhecido aí como o círculo de fogo Ele se encontra ativo Com energia migratória E isso pode ocasionar aí Fortíssimo terremoto Como ocorreu aí na Indonésia E também no Japão Eu peço o seu apoio aqui no canal Peço que você deixe o seu like Isso é muito importante Para que o YouTube entende Que os nossos conteúdos São relevantes aqui Na plataforma Tá bom? Deus abençoe a todos Um forte abraço E até a próxima Amém 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 Amém